Música Bem vindos a mais um chapéu do preço especial No programa de hoje vamos falar sobre mais um renascimento Dessa vez o renascimento da Batwoman A Cat Kane Com roteiros da Margaret Bennett Com James Tinell E uma arte que vai variar Ela vai ficar principalmente por Steve Eptin Mas tem uma Uma edição bem legal Que é a edição número 5 aqui Que a arte é toda Da Stephanie Hans É uma Um desenho mais aquarelado Que Acaba se destacando A arte toda Eu gostei bastante na verdade Todos os artistas Eles são Muito bons Tanto o Eptin E outros artistas que acabam participando Tanto na cor Quanto na Arte final Ou mesmo no desenho Mas essa edição Só um pouco da arte Mas essa edição da Stephanie Hans Realmente chama bastante atenção Tem algumas pinturas No meio da história Bem A revista Ela foi lançada Faz pouco tempo aqui no Brasil Ela vai reunir as primeiras seis edições Da mensal da Batwoman Mais a Batwoman Rebirth E ela vai começar Imediato No momento cronológico Imediatamente depois Da noite dos homens monstros Que Bem Até o momento A Batwoman Ela estava liderando um grupo O grupo O grupo que está na Detective Comics Um grupo criado De Pelo Batman Para De outros personagens Tipo Robin A Salteadora O Cara de Barro E outros personagens Assim Como se fosse um Um subgrupo Do Batman São histórias bem legais Mas não deixa de ser um subgrupo A Batwoman seria A líder E a A mentora Desse Desse pessoal Na noite dos homens monstros O Robin morreu O Tim Drake Pelo menos supostamente morreu Os leitores sabem que não Mas enfim Toda a família do Batman Acha que sim E O Batman O Bruce Wayne Pede para que ela Vá atrás E investigue Essa droga Que transforma Pessoas Em monstruosidades Que acabou Quase destruindo Gotham E essa Esse é o principal plot Da história Isso é que move A Cat Kane Para fora de Gotham Tentando procurar Tentando descobrir Dentro do Do mercado negro Para onde está indo Essa droga E eliminar ela Por completo A história Da Batwoman Desse encadernado Ela vai girar Principalmente Tem esse plot Principal Essa Quase um McGuffin Uma desculpa Para ela sair De Gotham Mas o principal Desenvolvimento É sobre a história Da personagem A gente sabe Que ela é rica De uma família rica O pai Era do exército E tal Mas aqui a gente descobre Que ela tinha Uma irmã gêmea Que morreu junto Com uma mãe Num ataque Que era para matar Toda a família dela Por causa Do envolvimento Do pai E Como Uma pessoa Do exército E tal E aí a gente vai Descobrir Vários traços Do passado Da personagem Entre eles O principal E aqui a gente tem Toda uma Aqui até uma capa Da Detective Comics Se eu não me engano Da Detective Comics Assim que retorna Do No início Da fase de nascimento Seria a número 1 Mas a Detective E a Action São as duas Que retomaram A numeração Original Então é 900 E alguma coisa Mas enfim Ela A principal passagem Que a gente vai Acompanhar E que vai Assombrar A personagem Ao longo Dessa Dessa história É o momento Quando ela tinha Vinte e poucos anos Que ela foi para a ilha De Coreana Uma ilha Que fica no Mediterrâneo E ela é Basicamente povoada Por piratas Ela me lembrou Um pouco Madripur Do Wolverine Mas é uma relação É Uma relação Bem diferente É simplesmente Por ser uma ilha Uma ilha Escondida No meio do Mediterrâneo Mas uma ilha Cheia de Assassinos Traficantes Traficantes Assim como Madripur Aqui está o grupo Amigo dela Também formado Só por Só por mercenários E a trama Vai se desenvolvendo Uma coisa Meio 007 Meio história De pirata Com a Batuoma Como protagonista E ela se Ela enfrentando Uma corporação Que chama Corporação Kali Dominada Ou pelo menos Liderada Por esses dois irmãos São Dois irmãos Semigêmeos Eles são Irmãos do mesmo Pai De mães Diferentes Mas que nasceram Em diferença De 12 horas Só Eles se consideram Gêmeos A gente sabe que Biologicamente Eles não são Mas enfim Essa corporação Kali É uma corporação Também De assassinos Que faz tráfico De armamento E ela está Com uma Vende armas Do mercado negro E tal E ela está Com o objetivo De destruir a ilha É um objetivo Meio estranho A gente não entende Nem o porquê O desenvolvimento Da história Vai gerar Principalmente Na relação Que a Batwoman Tinha Com a antiga líder Da ilha E que essa Essa antiga líder Ela evitava Que chegassem Pessoas de fora E dominassem O local Mas depois Do envolvimento Romântico Entre as duas A saída Da Kate Da ilha De Coreana Vai provocar Mudanças No local E vai trazer Vai trazer Sentimentos E algumas Alguns sentimentos De vingança Essa aqui É uma das Das antagonistas Que vai ter Sua história Também Um pouco Mais desenvolvida Mas é Esse é o plot Principal São As primeiras Cinco edições Vão Vai estar Em torno Dessa Dessa ilha De evitar Que a ilha Seja destruída A edição Inicial A Batwoman Rebirth Ela vai Pegar Principalmente Fazer uma retomada Da história Da personagem Desde a infância Até o atual Momento Que ela é Ela é uma Soldada Do Batman Inclusive Sugerindo Algum Futuro Alternativo Nessa última Imagem E é justamente Essa última Imagem Esse futuro Alternativo Que vai ser Um pouco Trabalhado Na última edição Na edição Número 6 Que a gente Tem aqui Na qual O Batman O Bruce Wayne Ele já morreu Existe um novo Batman Dominando Gotham E ele domina Por mão Como uma mão De ferro A Batwoman Então vai se juntar Com a Plus Vermelho Para tentar acabar Com o domínio Desse Desse Homem Morcego É uma história Que provavelmente Vai se desenvolver Nos próximos Nas próximas edições Nos próximos encadernados Não sei se ela vai ser Da mesma forma Apenas com Edições preenchendo Edições que são publicadas Entre arcos Da personagem No presente Mas enfim É uma história legal Achei ela bem divertida Ela é rápida Tem Por não ter Tanto texto Mas Mesmo sem ter Tanta Sem ser Tão verborrágico É uma história Bastante desenvolvida Eu nunca Soube Tanto Sobre o passado Da personagem E houve Um Desenvolvimento Muito legal Da Cat Kane Nessa Nesse arco Nesse primeiro Encadernado Então Quem se interessar Como eu disse Tem bastante ação Aventura Investigação Muito de 007 E megacorporações Que querem destruir o mundo E tudo isso Numa história De certa forma Intimista Voltada Para o passado E para Explorar mais Quem é A Batwoman Bem Enfim Gostei bastante Dessa Dessa história E eu Acho Pretendo continuar Se vocês gostaram Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No facebook Também E comente aqui O que vocês acham Da Batwoman Da Cat Kane E dessa Desencadernado E de outros Do passado Da personagem O que vocês acham Se vocês gostam dela Ou não E eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E bons quadrinhos